Bom dia a todos, nesta sexta-feira a presidenta Dilma Rousseff recebe às 11 horas da manhã em uma cerimônia oficial aqui no Palácio do Planalto a presidenta da República da Coreia Park Geun-hre. A cerimônia vai ter início na rampa que dá acesso ao Salão Nobre do Palácio. Às 11h20, as duas chefes de Estado terão uma reunião privada. E ao meio dia 20, as duas presidentas vão assinar acordos de uma agenda bilateral de negócios e também de cooperação. Em seguida, darão uma declaração à imprensa. Há uma hora da tarde, a presidenta Dilma Rousseff vai oferecer um almoço em homenagem à presidenta da República da Coreia Park Geun-hre no Palácio do Itamaraty. As relações bilaterais entre Brasil e a República da Coreia foram estabelecidas em 1959. Em 2012, o país asiático já foi o sétimo principal parceiro comercial do Brasil. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida, direto do Planalto a presidenta da República da Coreia Park Geun-hre.